rapaziada tá caindo a casa chovendo granizo olha isso o tamanho das bolas tá caindo aqui olha aí olhando o celular todo olha isso aqui caramba brother olha o que é isso crazy stuff man caindo granizo ai caralho minha cabeça o porra cada pedrada brother que isso mano olha só vou lá na rua filmar isso é cada paulada vou pegar a chave olha isso olha a chuva olha o granizo caindo bacana em uau e chuva vamos ver se está funcionando agora aqui a calçada vamos dar uma olhada está escorrendo aqui tudo olha lá tampou tampou meu cano aqui olha a quantidade de água galera nossa está passando aqui pelo cano da calçada está vindo lá de cima por cima ó nem vence olha nem vence a água é tão forte que passa por cima do cano o caramba olha lá e vai embora ó encheu aqui também já o que aconteceu aqui sujeira entupiu a calha tá vindo aqui olha olha a quantidade de água que está caindo hein espetáculo brasil precisa de chuva é isso aí muita água muita água vindo beleza aqui que deu ruim ó entupiu a grelha água tá passando por cima ali ó olha só já caiu o granizo tudo tinha que cair na minha cabeça agora tá bacana tá bonito tá gostoso ó o granizo vamos ver aqui ó a lá ó ó o gelo granizo caindo galera e agora cai mais em fã da árvore aqui ó chovendo gostoso e chuva gostoso hein bacana uuuh véi neném olha a quantidade de água galera espera aí que aqui tem que arrumar também olha só olha só o que é de água que cai na rua gente ó olha isso aqui, que incrível, olha isso aqui, a quantidade gente, é muita água, é muita água, é isso aí, país tropical é isso aí, tem que chover, tem que molhar, calçadinha tá funcionando, caiu granizo agora, acho que não achocou a máquina não, tomara que não, deixa eu ver aqui o teto não, não machucou o teto da máquina não, então tá bom, olha aí, caindo, acho que agora já acabou o temporal, acho que agora vai dar uma acalmada, mas foi bacana, temporal daqueles, fica a saúde, dá uma limpeza na calçada aqui, show, tem granizo aqui ainda, o granizo ficou grudado na grama, vou fechar aqui, olha lá, olha o granizo, o granizo tá todo aqui acumulado na grama, tá vendo, espetáculo da natureza galera, espetáculo da natureza, olha o tamanho da pedra, essa aqui já derreteu já, mas olha aí, olha o granizão aí, olha aí, você tomar um whisky, fazer um whisky on the rocks, olha aí, é isso aí Brasil, chovendo, vamos nessa, show, agora vamos tomar um banho quente, um leitinho, vai esquentar porque tá frio já, um abraço, tchau.